Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, os fundos imobiliários já existem há 50 anos, desde a década de 60, quando você teve a primeira legislação lá regulando os REITs, e que tem características muito parecidas, semelhantes aos FIIs aqui no Brasil. Hoje, você tem quase 90 milhões de cotistas nos Estados Unidos de fundos imobiliários. O valor de mercado dos nossos fundos aqui no Brasil está hoje em mais ou menos 110 bilhões de reais. Enquanto que nos Estados Unidos, você tem quase um bilhão e meio de trilhões de dólares, o valor de mercado de todos os REITs, e eles cumprem um papel muito importante na economia, como um todo, quer dizer, gerando emprego, quer dizer, benefícios para a economia. Em 2018, os REITs geraram uma massa, os investimentos por parte dos REITs geraram uma massa salarial, que representou 150 bilhões de dólares, gerando mais ou menos 2,5 bilhões de empregos. Então, isso foi uma conquista que se deu ao longo de 50 anos, resultado de uma política estável, monetária, quer dizer, e eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem boas possibilidades de crescimento ainda, e com bons dividendos, assim, eu diria, sociais e para a economia como um todo. Qual o maior você acha que pode ser o mercado de FII aqui no Brasil? Quanto que a gente aguenta? A gente aguenta crescer muito mais, então a gente aguenta entrar em 2021 e, de repente, dobrar esse número, como a gente viu, dobrar o número de investidores na Bolsa num período até curto. Como é que você vê o futuro? Eu acho que existe um potencial incrível, basta você olhar, quer dizer, um milhão de cotistas no Brasil contra 90 milhões dos Estados Unidos. Agora, isso é uma conquista que ela se dá ao longo do tempo. Então, quanto mais consistente for a política monetária e fiscal do governo e de forma a permitir a gente conseguir enxergar um ambiente mais estável no futuro, maiores as condições da gente ver esse segmento sendo impulsionado.